Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente falar de um assunto um pouco triste aí, mas interessante, eu acho que é interessante trazer esse vídeo aqui pro canal pra gente debater um assunto que alguns criadores de conteúdo, na verdade não são poucos, estão parando de jogar o Dead by Daylight, alguns por seus motivos pessoais, outros porque simplesmente não aguentam mais olhar pra cara do Dead by Daylight, vamos falar um pouquinho sobre eles e eu vou citar alguns nomes aqui que eu creio que muitos de vocês conheçam, mas antes não esquece de deixar o like que ajuda demais, o comentário também é muito importante pra o engajamento do vídeo E cogite e vira membro aqui do canal, um valorzinho beisebolico pra você me ajudar demais, um grande abraço e vamos lá pro vídeo Bom, um dos primeiros caras que eu já vou citar aqui, ele não é BR, mas vão ter BRs com certeza nessa lista aqui, que é o Monto, o Monto já tem muitos meses, eu acho que já vai fazer quase um ano que ele não posta nada de Dead by Daylight, né, eu gostaria muito que ele voltasse pro jogo Eu não sei ao certo o que aconteceu com o Monto, mas ele já tá há muito tempo sem produzir absolutamente nada Eu vejo alguns comentários no canal dele e muitas pessoas dizem que simplesmente ele enjoou do jogo, que ele não quer mais jogar o jogo e que ele não se sente confortável em trazer um outro conteúdo porque muita gente não acompanha O que é um fato, quando você tem um canal focado em um conteúdo específico, se você tenta trazer qualquer coisa muito fora dessa curva, por exemplo, meu canal de DBD Só vou trazer Resident Evil, só vou trazer qualquer outro jogo, não vai dar visualização nenhuma, porque o meu público juntado, o meu público todo do canal quer ver eu fazendo Dead by Daylight Seja qualquer coisa a respeito do Dead by Daylight, e isso acontecia com certeza com vários canais e o Monto também tentava trazer um Outlast, tentava trazer outros jogos e não dava visualização nenhuma que ele tinha com o DBD Por exemplo, ele fazia 100 mil, 150 mil views, 200 mil visualizações, muito fácil por vídeo, né, de Dead by Daylight E quando ele tentava trazer qualquer outra coisa, não surtia a mesma coisa, ele tinha basicamente o que? 3, 4, 5 mil visualizações pra um canal extremamente grande que faz muitas views com o DBD E muita gente que eu vejo nos comentários dos vídeos dele pra entender exatamente o que aconteceu com o Monto, porque ele, pra mim, é o criador de conteúdo principal em quem eu mais me inspirei no começo, quando eu comecei com este canalzinho aqui Foi o Monto, e eu vejo pessoas dizendo que ele enjoou, outras pessoas dizem que ele brigou com a namorada dele, que ele terminou, que ele tá dando um tempo, que ele não aguenta a DBD E que ele quer ficar longe de tudo por causa disso, mas é um dos criadores de conteúdo que faz muita falta no Dead by Daylight, na minha opinião É um dos criadores, assim, que eu me inspirei demais no Monto, eu gostaria muito que ele voltasse, cara Mas é um dos criadores de conteúdo que a Behavior perdeu e já tem um bom tempo que ela perdeu, mano Seguindo a lista aqui, um outro cara, esse eu já vou falar que é BR Pra mim, o Flyer, ele é um dos caras mais didáticos no YouTube, eu assistia poucas lives dele, tá? Às vezes eu colava lá, ficava assistindo um pouquinho e tal, mas eu via mais os vídeos Tem vídeos dele que sim, eu me inspirei muito, porque a forma como ele falava, a forma como ele se expressava, a forma como ele era direto nos assuntos, sem muita enrolação Isso me deu uma certa inspiração em alguns trechos do vídeo dele, sim Ele é um cara que com certeza vai fazer muita falta, ele tentava fazer absolutamente de tudo no DBD Eu acho que ele já fez de tudo que ele podia fazer no DBD, eu acho que o canal dele tem de tudo Todo tipo de build, todo tipo de vídeo, de didática, basicamente ele fez vídeo de todos os killers, de como utilizar o poder e tudo mais Então o canal dele é muito recheado de conteúdo didático Ele é um cara que falou recentemente que ele não aguenta mais o Dead by Daylight, ele não sente mais prazer nenhum em jogar o jogo E que ele precisa de um tempo, ele precisa jogar outras coisas, ele não aguenta mais olhar pra cara do jogo E é um outro grande criador de conteúdo que com certeza a Behavior aí, a comunidade BR perdeu Muita gente eu sei que critica ele, que tem um certo hate, que fala coisas sobre a live dele, principalmente o pessoal do Facebook Mas no geral eu acompanhava mais ele no YouTube e ele sempre me pareceu um cara muito gente fina, cara Pelo menos os vídeos dele no YouTube não tem como criticar, são vídeos extremamente maravilhosos, muito bem editados e muito didáticos, cara Então é um criador de conteúdo que na minha opinião vai fazer muita falta, sim Outro cara que já é muito das antigas, esse eu não sei exatamente o motivo porque que ele parou Mas era o Matinaliato, o Matinaliato na minha opinião ele talvez seja o principal criador de conteúdo assim Aquele cara que deu pontapé na comunidade Eu acho que antes até mesmo do Souza Sou, eu acho que o Matinaliato foi o primeiro cara Com os videozinhos de lanterna, sendo tóxico, né, a Nia é tóxica Muita gente se inspirou na Nia é tóxica por causa dele aqui no Brasil, se eu não me engano E ele é um dos caras que parou com o DBD e simplesmente não criou absolutamente mais nada no canal dele Eu acho que tem muitos e muitos e muitos meses, talvez mais de um ano já, que ele não posta absolutamente nada Não sei exatamente o que aconteceu com ele também, se vocês puderem me dizer aí nos comentários Não sei se ele simplesmente enjoou do jogo Li alguns comentários rápidos no perfil dele lá no canal dele E algumas pessoas dizem que ele simplesmente enjoou do jogo, não quer mais jogar, não sente prazer em fazer DBD Outras pessoas dizem que tem a ver com a vida pessoal dele Porque ele reprovou de anos, os pais dele pegaram no pé dele por causa disso Muitos rumores aí, cara, que aconteceram, mas era um criador de conteúdo muito bom E que trazia vídeos muito bons e que com certeza faz muita falta na comunidade de criação de conteúdo de DBD Bom, seguindo a lista, já me vem na mente o Hoffliger Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, mas ele já é bem antigo, bem antigo mesmo Eu conheço ele desde... antes mesmo de eu começar o meu canal Eu já acompanhava as lives dele, ele já tinha muita gente no YouTube Na época que ele fazia lives no YouTube Depois ele foi pra Twitch, né? E ainda assim ele conseguiu erguer um público muito grande lá na Twitch Todo mundo sabe que é difícil você migrar de uma plataforma pra outra E manter o público que você tinha em uma Então, por exemplo, ele tinha 130, 150, 200 pessoas assistindo no YouTube Ele conseguiu migrar pra Twitch e conseguir esse mesmo público lá, cara Isso é algo realmente que, poxa, demonstra que o cara tem um dom pra fazer aquilo Tem uma facilidade de cativar um público E realmente, as lives dele eu gostava bastante de assistir Ele era um cara que eu trocava ideia assim no chat quase que o tempo inteiro Mas ele também, a última live dele, quem assistiu, eu cheguei a assistir E ele tiltou muito forte Ele vinha dizendo várias vezes Poxa, cara, não aguento mais jogar DBD Esse jogo não sei o que, não me divirto Ele me tilta muito, não consigo mais jogar de killer Não sinto prazer em jogar de killer Não sei o que, não sei o que E teve uma última partida que ele jogou de reggae, se eu não me engano Não sei se era SWFL ou não Mas ele não conseguiu impor uma partida como ele queria E o pessoal fazendo bodyblock no final, o EBT, os caramba Ele tiltou, ele disse, cara, não aguento mais esse jogo Se eu voltar eu vou fazer Mere 4 e não sei o que, não sei o que Ele tiltou bem forte na última live dele E desde aquela live ele simplesmente não postou mais nenhum tipo de conteúdo de Dead by Daylight Ele nunca mais abriu nenhuma outra live de DBD E era um canal grande na Twitch Assim, como é que eu posso dizer, na comunidade de DBD da Twitch Porque um cara que tem 150 pessoas, 200 pessoas assistindo ele Eu não vou jogar ele como um canalzinho pequeno de DBD na Twitch Pra mim ele já é um canalzinho grandinho lá, velho E simplesmente pra mim as lives dele faz muita falta Porque eu curtia muito assistir ele jogando, tiltando algumas vezes ali Então ele era um cara bem divertido Um dos mais recentes, e eu não posso deixar de falar aqui Até por causa disso, né? Esses dois que eu vou citar agora é mais por causa disso Mas por causa deles que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu já tô incluindo outros aqui, mas mais por causa deles também Que é o Oliveira O Oliveira era um cara que fazia lives na Twitch Diariamente, de segunda a sexta De segunda a segunda Eu não me lembro agora, mas se eu não me engano era bem diariamente E ele tinha muito público lá Ele chegava a pegar 200 pessoas 220 pessoas 150 pessoas Ele era um cara que era muito divertido Um cara que jogava muito bem Ele já jogou campeonatos e tudo mais E, poxa, ele trocava uma ideia fodida com o chat, cara Sempre interagindo muito E ele fez recentemente um post, né? Dizendo que ele simplesmente vai parar com o DBD Que não dá mais Que era uma... Ele levava como uma fonte de renda já Mas depois que a Twitch deu esse corte Vamos dizer assim, né? Ela deixou os preços mais acessíveis pro público aqui do Brasil Porém, os streamers ganham muito menos Do que eles ganhavam antigamente Então, isso mexeu bastante com o financeiro dele Que era um emprego, né? Vamos dizer assim, era um serviço Era uma fonte de renda pra ele na Twitch E, depois disso, né? Combinando com isso, podemos dizer Essa queda de rendimento ali De financeira junto A não estar mais curtindo jogar o jogo, né? Ele já tinha parado há muito tempo de jogar de Killers Se eu não me engano, ele falou uma vez Eu perguntei pra ele Ele disse que não sente mais vontade nenhuma de jogar de Killers Ele não se diverte mais Então, ele... Todas as lives que eu abria dele Ele tava sempre jogando de Survivor Sempre jogando de Survivor Então, chegou o dia que ele simplesmente Falou pro pessoal que ele simplesmente Só vai fazer as lives dele ali, né? Deixar uma tela rolando Pra poder completar as horas que a Twitch pede Pra poder pagar o mínimo pra ele ali, né? E ele gerar essa grana que ele tá precisando com certeza Então, é um criador de conteúdo foda Um streamer foda que, poxa Cara, ele jogava muito bem E sempre trocando ideia com o pessoal muito bem Dando risada, poxa Gerando um feeling muito bacana nas lives dele Mas que chegou a um patamar que ele não aguenta mais E parou E era um cara que tinha 150, 200 pessoas assistindo, saca? Com certeza o Oliveira também vai fazer muita falta É um dos caras que eu mais admirava Aí na criação de conteúdo de Dead by Delay E o próximo cara que eu vou citar aqui na lista E eu não poderia deixar Que é o Scott John Ele postou, se eu não me engano, ontem Eu tô gravando esse vídeo no sábado Eu acho que ele postou na sexta Eu não sei quando que vai pro ar este vídeozinho no canal Mas ele postou um vídeozinho Explicando o porquê que ele vai parar com o DBD Por um tempo completamente determinado Ele disse que precisa de umas férias Que ele não aguenta mais Ficar jogando DBD todo dia Ele deu alguns motivos Que é a mesma coisa que eu citei dos últimos Dos últimos criadores de conteúdo Que o jogo está chato Que o jogo está com uma pegada muito Ou você dá sua vida Ou você não faz nada Principalmente de Killer Ele citou alguns pontos ali E tal E pra mim ele era um cara muito, muito, muito cabeça Que tinha uma opinião muito foda Formada sobre qualquer coisa que acontecia na comunidade Ele sempre fazia vídeos muito fodas Criticando ou abrindo o olho do pessoal Sobre algum motivo Explicando por que que ele discordava De algumas situações que estavam acontecendo no jogo Pra mim ele é um cara que vai fazer muita falta Nessa situação cabeça Quem entende um pouquinho de inglês Se não me engano dá pra ativar as legendas no vídeo dele Ele falava, ele falou muito sobre o MMR Antes do DBD implementar Por que que seria algo ruim Ou por que que a longo prazo seria algo ruim E ele acertou em basicamente tudo Todos os argumentos que ele fez E hoje ele está simplesmente parando Com o DBD Porque ele não aguenta mais E ele disse que precisa de umas férias É outro cara que na minha opinião Vai fazer muita falta aí Nos videozinhos dele no YouTube Explicando e dando argumentos Vídeos nesse estilo Como eu estou fazendo aqui Que inclusive Eu me inspirei nele Pra poder começar a fazer Esses tipos de vídeos Bom Eu acho que é isso por hoje Se eu esqueci de algum criador de conteúdo Que parou de fazer vídeos de DBD Parou de criar conteúdo de DBD novo Vocês podem me dizer aí nos comentários Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido esse videozinho de hoje Um bate-papo Pra gente falar sobre alguns criadores de conteúdo Fodas Que estão parando de jogar o DBD infelizmente O que vocês pensam sobre isso Pra mim O DBD perde muito Muito, muito Possíveis públicos Que pudessem vir A conhecer o jogo Principalmente por esses caras Que cativavam muito o público Facilmente Né E acho que Assim como saem alguns criadores de conteúdo Muito bons Surgem outros criadores de conteúdo Muito bons E espero que continue surgindo Tem muita galera aqui Que tá surgindo Fazendo conteúdo muito foda de DBD Eu não tenho nenhuma pretensão de parar Porque eu gosto muito ainda De criar conteúdo de DBD Tá certo que eu falo pra vocês Que jogar de killer Eu quase não jogo mais Principalmente só em live Mas No geral Acho que Esses criadores de conteúdo Vão fazer muita falta sim Tá pessoal Espero que vocês tenham curtido o videozinho Mais um bate-papo aqui Pra gente trocar uma ideia de mano Fala aí nos comentários O que vocês pensam sobre isso Se algum deles aí É o seu favorito Ou não O que vocês pensam sobre Né E tudo mais Então um grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre E espero que Esse pessoal possa voltar no futuro Porque com certeza São criadores de conteúdos Fodas Grande abraço E fui Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho